Você acharia que o movimento da Dutra, da presidente Dutra, entrasse aqui em Pinda, você gostaria? Tudo aqueles ônibus, caminhão, carro entrando por dentro de Pinda. É, pois é, pois é. Tem um vereador, tem um vereador, que puxa vida, é brincadeira, querendo tirar o pedágio ali de Moreira César, ali da Tanasio, que já é uma estrada perigosa, perigosa, querendo tirar o pedágio, deixar o pedágio livre. E você já pensou a Dutra entrando dentro de Pinda? Ô vereador, pela madrugada, hein? Olha, isso aí, olha, puxa vida, ainda parece que pelo que passou, passaram pra mim, entrou no Ministério Público. Eu tenho certeza que o Ministério Público vai falar que o senhor está equivocado. Onde se viu colocar a Dutra praticamente dentro de Pinda, que na equipe vai acontecer. Já tem um cunhado de caminhão andando aí, já arrebenta com tudo, a cidade. Agora, ô vereador, você pensou bem pra falar isso aí, pra pedir? Eu acho que não. E nós vamos estar batendo nisso aí, senhor, tá bom? Tem pessoa que fala pra mim não falar. Vou falar sim. É brincadeira. Tem outras coisas que você tá vendo. A ponte do Paraíba tá caindo lá. Você não foi lá ainda ver se a ponte tá caindo lá. Agora, preocupado pra tirar o pedágio pra entrar a viaduta dentro de Pinda? É brincadeira, ô vereador, é brincadeira. Agora, outra coisa. Esses eleitores que votaram pro senhor, tem que prestar atenção em quem tá votando. E outra coisa, ô vereador, aqui tá aberto o necropone pra você vir aqui e falar pro povo. Não adianta nem ligar pra mim, porque é brincadeira, hein? É brincadeira você falar uma coisa que tirar o pedágio. Aquele pedágio lá já é pra regular, pra não deixar, pra exibir um pouquinho o movimento. E outra coisa, a turma de Pinda passa pra lá e pra cá e não paga nada que é, certo? Que é impossível também que a gente daqui da cidade ia pagar. Não acontece aí. Agora, você pedir pra tirar o redutor de velocidade, de caminhão, foi tirado pros ônibus passados. Já não tá bom? Agora, tirar pedágio é brincadeira, hein? Olha, ô vereador, você vai pensar bem isso aí. Nós vamos falar mais pra frente, vamos falar sobre isso aí. Mas se você quiser vir aqui conversar comigo aqui no microfone, tá aberto, tá certo? Tá certo, vereador? Porque é uma brincadeira. Eu fiquei abismado um vereador pra falar uma besteira. Isso é besteira, tá bom, vereador? Presta muita atenção. Porque é o seguinte, eu sou Pinda Maia Gabense, não sou estudado, tá certo? Mas não sou burro. Então eu quero o melhor pra nossa cidade.